Frisa, por que você matou o curirim? Estou nervoso, estou nervoso sim. Frisa, por que você matou o curirim? Estou nervoso, estou nervoso sim. Frisa, por que você matou o curirim? Estou nervoso, estou nervoso sim. Frisa, por que você matou o curirim? Estou nervoso, estou nervoso sim. Frisa, por que você matou o curirim? Estou nervoso, estou nervoso sim. Frisa, por que você matou o curirim? Estou nervoso, estou nervoso sim. Frisa, por que você matou o curirim? Estou nervoso, estou nervoso sim. Estou nervoso, estou nervoso sim. Frisa, por que você matou o curirim? Estou nervoso, estou nervoso sim. Frisa, por que você matou o curirim? Você matou o curirim? Estou nervoso sim. Estou nervoso sim. Frisa, por que você matou o curirim? Frisa, por que você matou o curirim? Estou nervoso, estou nervoso sim. Frisa, por que, diz pra mim, por que você matou o curirim? Estou nervoso, estou nervoso sim. Frisa, por que? Diz pra mim, por que você matou, matou o Polini? Frisa, matou o Polini porque ele não é crente Ele mata isso, toda gente Crente não mata gente, crente não mata gente Crente é diferente, crente não mata gente Obrigado